Pastor, eu queria falar sobre Israel, né, em questão da guerra. Eu queria que o senhor contextualizasse tudo para quem está assistindo. E posso também já complementar com a minha pergunta? Eu queria também saber, a visão do pastor, se a guerra de Israel, ela é geopolítica, ela é uma guerra que tem a ver com profecias, é uma coisa espiritual, ou como o senhor falou várias vezes, as duas coisas? É importante a gente entender o que é que acontece ali, né? Geralmente as pessoas falam, olha, Israel está lá ocupando um lugar que é dos árabes ou dos palestinos, e por isso eles estão revoltados, está tendo uma guerra. Então assim, quando você lê o Novo Testamento, você vai ver que os romanos dominam a região e a terra é dividida em Galiléia, Samaria e Judéia. Na Bíblia não aparece o nome Palestina, esse nome aparece só no segundo século, por iniciativa do imperador romano Adriano, que tentou aniquilar os judeus e a memória judaica na terra. Depois desse período romano, vamos dizer, pagão, a terra vai ficar na mão dos cristãos, no quarto século, de fala grega, vai ser o império romano cristianizado do oriente, desde o tempo de Constantino, até o período das invasões árabes muçulmanas, que começam ali no ano 638, que os muçulmanos árabes chegam em Jerusalém e conquistam ali de maneira militar, na sua expansão, e com essa expansão militar do Islã, eles conquistam toda essa região, se espalham, chegam no Egito no ano 641 e vão chegar até a Península Ibérica e são impedidos de prosseguir entrando na França por Carlos Martel na Batalha de Poitiers no ano 732. E aí Jerusalém fica sob o domínio árabe-muçulmano, mas nunca deixou de ter minoria crista e minoria judaica significativa. E vai ficar assim até o ano 1099. 1099 chegam os cruzados da Europa. Eles vão dominar a terra, vão vencer os muçulmanos, vão dominar Jerusalém do ano 1099 a 1187, até a batalha que o famoso Saladino vence os cruzados, retoma Jerusalém, mas eles ainda permanecem na terra até 1290, quando eles são expulsos de São João do Acre, do Norte. E aí retoma o domínio árabe-islâmico nessa época. E quando eles retomam, ali você tem o chamado período do domínio mameluco, que não tem nada a ver com o mameluco do Brasil, que são muçulmanos de língua árabe baseados no Egito, que tinham uma liderança de origem curda. E eles vão ficar lá nesse domínio até 1517. Quando vem um outro poder, também islamizado, que são os turcos. E aí é difícil para o pessoal entender, turco e árabe não tem nada a ver. É outra língua, é outra cultura, é outra coisa muito... E esses turcos são os chamados turcos otomanos. Então preste atenção, a última vez que houve domínio árabe na terra foi em 1517. De lá para cá nunca mais árabe dominou nada ali na terra. Esse domínio turco são 400 anos. Os turcos não só dominaram os árabes, como os judeus, a terra, mas os árabes também. Por isso que o Brasil tem tanto sírio e libanês. Migrou, especialmente sírio e libanês cristãos, vieram nesse período fugindo desse domínio pesado do Império Otomano. Os turcos entraram do lado da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e foram derrotados. A Primeira Guerra Mundial vai de 1914 a 1918 e o Império Otomano vai terminar de ruir em 1922 para 1923. E aí surge a Turquia moderna, em 1923. E tudo que estava debaixo do Império Otomano, desse imperialismo turco, vai ficar na mão de quem? De França e Inglaterra. Aí tem o período britânico, que vai de 1917 a 1947. Nesse período de domínio britânico, ali, na região de Israel, da Palestina, da Jordânia, do Iraque, enquanto a França dominava a Síria, o Líbano, nós vamos ter o começo do século XX, onde a intolerância e o antissemitismo estão muito fortes na Europa. Então, os judeus ampliam o chamado sonho sionista de estar de volta na sua terra original e também fugindo do racismo e do antissemitismo pesado que havia na Europa. As iniciativas primeiras vêm através de um homem chamado Theodor Herzl. Então, eles começam a emigrar muito para a terra de Israel. Mas não só eles, porque quando os britânicos estão ali, eles acabam melhorando muito as condições. E isso faz com que outros árabes de outros lugares também migrem, por trás de emprego, de condições melhores. Então, houve uma migração tanto de... Por exemplo, a gente ouve falar do Yasser Arafat, que era o da Organização da Libertação da Palestina. Ele nasceu na Tunísia. Ele não é da região. Ele veio de fora. Então, esse pessoal todo chega ao ponto de que, no final do período britânico, tem um judeu para dois árabes na terra. Há uma minoria cristã. A maioria dos árabes são muçulmanos. E, diante da catástrofe do Holocausto, da morte dos seis milhões de judeus, lá pela questão dos nazistas, surge, então, a proposta de criação de um Estado judaico na terra. E a ONU, isso foi votado em novembro de 1947, então decidiu dividir a terra, metade, para os palestinos, ou melhor, nem tinha esse nome antes, para os árabes e metade para os judeus. Bom, os judeus estavam fugindo de Auschwitz. Os judeus estavam... Tipo, qualquer coisa está melhor. Inclusive, a maior parte do território que eles ganharam foi o deserto do Negev. Eles aceitaram. Mas, quando o Estado foi oficialmente declarado, começou o ataque dos árabes, dizendo, não, a gente não aceita dividir com os judeus. E aí, nesse processo, a coisa fica muito difícil. Milagrosamente, Israel subsiste. E, no dia 14 de maio de 1948, você tem a independência de Israel oficial. E a nação se estabelece. E os árabes, que não concordaram com isso, eles saem e se afastam para se armar, para tentar vir e conquistar. Aí, eles não conseguem mais, porque agora fechou. Então, eles vão ficar na região da Cisjordânia e em outros lugares para onde eles foram. Mas, com a intenção de se organizar para voltar, dizendo, não, a gente não quer dividir esse espaço de jeito nenhum. Aí, Israel escapa de ser destruído mais duas vezes. 1967 e 1973. Você tem a Guerra dos Seis Dias, você tem a Guerra do Yom Kippur, e agora não é só os árabes dali, são dos países árabes em volta. E, de uma maneira incrível, Israel consegue subsistir mais uma vez e vence. Quando Israel vence, especialmente a vitória de 1973, Israel domina toda a península do Sinai, domina, tem o seu controle sobre a faixa de Gaza, sobre a Cisjordânia, e sobre um pedaço que estava no território sírio, que são as colinas de Golã. A Israel chama o pessoal para entrar numa conversa de paz. Nesse contexto, surge a Organização de Libertação da Palestina, que começa a lutar para ter o que é chamado, o que eles definem como libertação da Palestina. Eles usam esse nome palestino, porque, na verdade, ali todo mundo é árabe como os outros. Mas, vamos dizer, eles definem essa identidade a partir do uso, vamos dizer, político desse nome. E, nesse momento, o que vai acontecer? Israel conversa com o Egito. E o Egito aceita fazer um tratado de paz. Inclusive, o coitado do Anuar Sadat morreu assassinado por isso. Quando o Egito aceita fazer paz, Israel devolve o Sinai inteiro, que é três vezes maior que Israel. Israel faz paz com a Jordânia. Eu fui na sala onde foi assinado o tratado. A Jordânia entra em cooperação com Israel. Nossa, ganhou muito com isso. E a área que não aceitou ser Estado de Israel, que é separada, é a área, tecnicamente, um projeto de um Estado palestino, que é a Cisjordânia e a faixa de Gaza. E eles permanecem assim na tentativa. Só que, para resolver isso, Israel diz, olha, vamos resolver a coisa de uma vez agora. Então, vocês vão ter um tratado de paz. A coisa ficou famosa em uma conversa e decisão que eles tiveram em Oslo. Israel exige a segurança do Estado. E se o pessoal concordar, vamos então fazer dois Estados com essa divisão. Só que, por várias vezes, houve uma tentativa de fechar a questão e os palestinos, assim chamados, nunca aceitaram. Agora, por que a coisa é difícil de entender? Porque, em Israel, que é um espaço democrático, é um espaço que tem dois milhões de árabes, eu estive pessoalmente no parlamento de Israel. Lá tem 12 ou 13 cadeiras reservadas para os árabes, dos 120 cadeiras que existem no país. Você tem cidades israelenses, onde o prefeito é árabe, inclusive árabe muçulmano. É uma sociedade onde você tem religioso secular, você tem Bahá'í, você tem drusos, você tem migrantes africanos, asiáticos, árabes cristãos, árabes muçulmanos e judeus de tudo quanto é tipo. Essa ideia, agora, no ambiente dito árabe palestino, não pode ter ninguém a não ser o pessoal árabe e quase que exclusivamente muçulmano. Então, a coisa foi se complicando e começou todo esse processo de atentados e de coisas, tentando, assim, na verdade, fragilizar e acabar com o Estado de Israel. Nesse cenário todo, o que aconteceu? O partido que se estabeleceu na Cisjordânia é chamado Fatah. É um partido que conversa e está em diálogo com Israel. Israel tomou uma decisão unilateral na faixa de Gaza de devolver a faixa de Gaza. Olha, por que Israel não devolve a Cisjordânia? Por que Israel não devolve as colinas de Golã? É uma questão de geografia. A colina de Golã é um lugar elevado. A Galileia está aqui embaixo. Se você devolve isso aqui, é só pedir para o pessoal atirar em você o tempo todo. Então, ali, eles tomaram 10% como uma faixa de proteção, porque não tem como você ficar aqui embaixo e entregar o pessoal atirar o seu dia todo. Quantos minutos um míssil saindo da Cisjordânia chega em Tel Aviv? Nove. Porque a Cisjordânia é a parte elevada. Então, Tel Aviv está aqui. Se o pessoal não garantir a segurança, é assinar o testado de morte. E eu acho que porque nós temos um bilhão e meio de consumidores muçulmanos no mundo e temos toda a questão do petróleo, uma série de coisas, então a mídia mundial pesa pelos interesses econômicos. Então, ela favorece uma postura anti-Israel e tem uma coisa dividida que não é muito equilibrada e correta. É isso que eu ia perguntar também. Se o senhor que tem as informações de lá e acompanha a questão lá também, o que o senhor acha da informação que chega aqui para a gente no Brasil? Então, ela chega com um viés. Ela chega com um viés predominante, que eu acho que os interesses econômicos e políticos, eles pesam a favor do mundo islâmico pelo seu tamanho e os seus interesses maiores. Com poucas exceções, quando você vê um noticiário, talvez uma exceção que eu vejo, por exemplo, é a Record, que apresenta uma coisa mais equilibrada, o restante é excessivamente crítico diante de Israel e não apresenta muito o problema do outro lado. Parece que só Israel ataca. É, então. Agora mesmo, por exemplo, saiu a notícia que o número de mortos lá, na verdade, é metade do que estava sendo divulgado, que estava sendo divulgado pelo Hamas. Mas isso sai numa linha, não parece divulgado. Olha, não era bem assim. Quando houve um ataque no hospital, todo mundo bateu pesado. Quando ficou confirmado que o ataque tinha sido da jihad islâmica, aí o assunto morreu. Então tem muito viés, né? Aí Israel faz isso, entregou a faixa de Gaza unilateralmente, porque a faixa de Gaza não representava nenhuma ameaça. Ah, mas Israel fechou Gaza. Como assim? Tem saída para o Egito. Por que eles não saem para o Egito? Porque o Egito sabe o problema que Gaza se tornou. E o que acontece? Quando Gaza fechou, entrou o Hamas em 2007. E o Hamas é um partido jihadista, que não aceita nenhuma conversa, diálogo, nem com judeu, nem com cristão e nem com outros muçulmanos. Por isso esse pessoal eliminou, eles mataram. Quem tiver dúvida, dá uma olhada no livro O Filho do Hamas, do cara que deixou esse contexto mesmo. O pai dele era o fundador do movimento. Eles eliminaram todos os seus opositores, o pessoal do Fatah, e dominaram a faixa de Gaza, e têm atacado Israel por 16 anos, mandando um míssil direto o tempo todo. E agora que a coisa foi revelada, todo esse tempo, eles transformaram Gaza num poço de miséria, e construíram túneis, e se armaram. Imagina, ontem ainda teve um ataque, saindo de Gaza depois de todo esse tempo. Então, quer dizer, é muito complicado. E o que é difícil é porque a comunidade internacional, pelo menos parte dela, da própria ONU, tinha conhecimento disso. E eles tinham a responsabilidade de dizer, pessoal, não é por aí. Então, fica um peso de exigência sobre Israel, enquanto do outro lado, não. Agora, de onde vem isso? Lamentavelmente, vem do regime autoritário do Irã. Que, aliás, o pessoal nem entende isso, né? O Irã não tem nada a ver com o árabe, nem os turcos não têm. E, curiosamente, eu acho que uma das razões por que isso aconteceu é porque Israel estava crescendo muito em paz com outros países islâmicos. Israel está em paz com a Turquia, estava em paz com o Egito, com a Jordânia, com o Marrocos, com o Bahrein, com os Emirados Árabes, com o Sudão, né? Que tinha iniciado. E ia fechar a paz com a Arábia Saudita, que é rival do Irã. E aí o pessoal falou, não, e agora está complicando muito. Então, eles resolveram pegar pesado. E o regime dos ayatollahs do Irã, nada a ver com o povo iraniano, que é um povo extraordinário, esse regime autoritário está por trás dos Houthis do Iêmen, do Hezbollah no Líbano e do Hamas, junto com o recurso que vem do Qatar. Então, toda essa situação, eles entraram com tudo para realmente, acho que foi gritante a falha da segurança, quando eles atacaram no dia 7 de outubro. E, de fato, a coisa aconteceu assim. Então, vamos lá. Será que a gente pode achar esse conflito em algum texto bíblico específico? A minha resposta é não. Não tem nenhum texto falando, aí o pessoal fala, não, porque Ismael vai lutar contra Isaac. Os iranianos não têm nada a ver com Ismael, nem árabes não são. Então, o pessoal começa a botar coisa num contexto onde você não tem condições de entender. A guerra se entende principalmente por um motivo geopolítico, pelos interesses e pela postura realmente antissemita e anti-Ocidente. Porque esses jihadistas, quem tem a ver com... Porque existe uma causa palestina, existe, ela é justa, é. O que a gente vai fazer com esses árabes que estão ali e precisariam chegar a um acordo de paz e conviver adequadamente na região? Isso é uma coisa. Agora, no meu entendimento, os movimentos terroristas jihadistas sequestraram a causa palestina, usaram isso como bandeira e eles não estão nem aí para o povo palestino. Tanto é que o Hamas usa pessoas como escudo humano, faz o que faz e tem feito coisas desastrosas na região, como outros movimentos jihadistas também. Então, é tipo o Hezbollah, é o Estado Islâmico, é a Irmandade Muçulmana, todos esses movimentos, e eles são uma ameaça inclusive para os outros muçulmanos, porque eles não aceitam. Inclusive, quem sofre muito na mão desse pessoal são os sufitas, que são os muçulmanos místicos e que acabam tendo muitos problemas porque eles são muito rejeitados por eles também. Então, nesse cenário, a gente então tem esse movimento com essa proposta e Israel agora chegou num ponto, depois do negócio tão cruel e absurdo que foi feito, dizia, não, agora nós temos que aniquilar o Hamas aqui da vizinhança porque esse negócio não tem como parar. E também tem que entender isso, porque o próprio povo, depois de ter visto isso, de ter perdido as pessoas, e é um pessoal machucado, que já passou, o avô dele passou pelo holocausto. Então, um negócio desse é muito difícil, muito complicado. Então, eu posso dizer o seguinte, a nossa relação com Israel envolve alguma coisa de natureza espiritual? Eu entendo que sim. Por quê? Porque eu não entendo que a gente deva ter uma atitude que muita gente tem. Ah, não. A gente sempre tem que ser a favor de Israel porque Israel é de Deus. Não é bem assim. Israel é criticado pelo próprio Deus na Bíblia. Nem tudo que Israel faz está certo. Eu não vou assinar embaixo só porque é Israel. Inclusive, a população israelense, muito democrática, ela, por exemplo, hoje na sua maioria tem várias críticas ao governo atual. Porque as decisões são tomadas por um governo e não por população como um todo. Então, Israel, como qualquer nação, comete erros e acertos. A situação é muito delicada. Agora, só que é o seguinte, você olha, vamos ter um Estado palestino. Ok. Mas com esse pessoal, não. O pessoal é assassino. Eles estão dizendo que eles querem matar e erradicar. Então, não é questão se o Estado é palestino, não deixa de ser. O problema é que tipo de Estado vai ser esse. Então, por que Israel deve ser defendido? Porque os valores de Israel são os nossos. É o valor da vida humana, é o respeito às mulheres, é uma sociedade democrática, é uma sociedade que tem mostrado a importância da ciência, do conhecimento, do progresso, do bem-estar. Então, eu estou alinhado com os valores de Israel. Você vai para Israel, você vê o pessoal que chegou a duas gerações num deserto que não tem nada, produzindo alface no deserto, fazendo agricultura. E eles não eram isso a duas gerações atrás. Então, você tem um cabedal de herança espiritual e de conhecimento que faz parte daquilo que eu valorizo. Então, eu não posso dizer eu sou contra o Israel, eu favoreço porque o cara usa esse rótulo aquele. Assim também, a gente não deve ter nenhuma coisa a priori contra o árabe ou contra o judeu. Mas o Estado de Israel é uma realidade que faz todo sentido para quem defende valores que a gente chama de judaico-cristão. Agora, qualquer ditadura, seja ela de natureza ateísta, seja ela com um nome entre aspas cristão ou muçulmano, ela precisa ser rejeitada porque ela fere aquilo que é mais fundamental no que a gente chama de direitos humanos. Então, nesse sentido, eu acho que esses movimentos representam uma guerra espiritual contra o bem e contra a tradição judaico-cristã que tem a ver com liberdade e vida civilizada. Só para dizer aqui que eu anotei várias coisas, tá? Uma aula de história, não, de fato, é muito interessante e muito mais complexo também que a gente vê no jornal. E como Israel entra no fim dos tempos? Tipo, essa guerra não... O senhor disse que não tem uma questão bíblica. A guerra específica em si, não. Mas eu acho que esse antissemitismo, esse ódio gratuito, aos judeus, porque eu conheço muita gente, será que conviveu com um argentino ou com chinês ou com português ou com americano, mas não gosta desse pessoal que a pessoa passou por uma experiência negativa com alguém, então ele estereotipa aquilo, né? Mas o cara nunca foi para Israel. Ele nem conhece nenhum judeu. Ele já odeia. Com base em quê? Por que ele tem essa atitude? Então, isso é muito estranho. Eu só posso entender essa atitude gratuita do nada por alguma coisa, entendeu? Especial do indivíduo ou por uma coisa maior. Como é um negócio generalizado, como a gente está vendo, eu acho que isso tem um fundo espiritual problemático, porque o que é do mal odeia Israel e os judeus, porque isso tem a ver com a Bíblia, tem a ver com o cumprimento da história. Se você aniquila Israel, você aniquilaria um monte de coisa que tem a ver com a palavra de Deus. E a Bíblia fala, sim, de nações do mundo todo se voltando contra Israel. E isso, acho que, faz parte dessa atitude ante Deus, né? E eu diria o seguinte, conforme Amós, capítulo 9, a gente lê, verso 14, 15, diz Deus que ele chamaria o seu povo de todos os lugares da terra. e ele os plantaria de volta na sua terra para de lá nunca mais serem desarraigados. A mesma coisa a gente vê também no livro de Zacarias. E a gente vê Jesus em Lucas 21 dizendo um negócio muito importante que é Jerusalém estará sob o domínio dos gentios até que o tempo dele se complete. Então vai chegar uma hora que Jerusalém volta para a realidade da administração judaica. Então, o fato dos judeus na sua grande maioria hoje terem pouco tempo, quase foram exterminados na segunda guerra e estarem em Israel não é sem razão. Segundo, os judeus estarem na condição que eles estavam e hoje ser uma potência importante no mundo fazendo o que eles estão fazendo e a coisa mais surpreendente em toda história dos últimos dois mil anos judeus sempre entenderam que cristianismo é inimigo deles por causa da perseguição histórica. Hoje um grande grupo de judeus entendem que especialmente o povo evangélico é amigo deles e ama Israel. E nunca aconteceu o seguinte, milhares de judeus reconhecendo Jesus como Messias. Então quem lê Romanos 11 quando Paulo responde a pergunta será que Deus rejeitou o seu povo ele diz abertamente é claro que não porque eu também sou judeu da tribo de Benjamim. Então Israel tem um lugar sim no final dos tempos Israel caminha para a sua futura restauração espiritual e a gente deve ter um coração voltado para isso e ser parte dessa bênção que cai sobre eles. O que não significa que a gente porque ama Israel não deve gostar do árabe ou deve ter problema com o palestino. Jesus que é o nosso Senhor ordenou amar até o inimigo. Então nós devemos amar árabes amar palestinos amar os judeus e mostrar o amor de Deus para com todos os povos porque assim como Deus abençoou profundamente Isaac ele também disse que abençoaria Ismael então nós devemos ser caminho de bênção. É tão bonito ver Isaías 19 porque diz que chegará um tempo que haverá uma estrada da Assíria chegando até o Egito e então vai acontecer que Egito Assíria e Israel os três juntos serão povo de Deus. estou só esperando chegar o dia. e aí e aí o Obrigado.